Gente, eu tô de volta com o nosso Papo com Vandinha Lopes. Voltando uma semana pro nosso trabalho, pro ritual de prosperidade, Vandinha. Ai, eu tô numa ansiedade louca. Uma que é meu orixá, né? Eu sou filha de Oxumco Oxóssi, então mexe muito comigo. Como mexe comigo esse orixá? E tem muitas pessoas que estão conhecendo a espiritualidade, desvendando a espiritualidade por meio das suas orientações. Que bom, que bom. E tem pessoas que estão participando do ritual que ainda não conhecem muito bem o orixá Oxóssi. Bom, Oxóssi é maravilhoso. Oxóssi, ele é o caçador, ele é o dono do conhecimento. Então, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade em saber o que quer fazer da vida, qual caminho seguir. Então, pedindo pra Oxóssi, ele vai te mostrar o caminho. Ele é o dono, ele tem essa facilidade. Oxóssi, ele é o caçador. Então, sempre quando você quiser pedir algo, ou seja material, ou no amor até mesmo, ou na vida espiritual, Oxóssi, ele é muito responsável por essa caça. E de outro lado, também, o tiro dele é muito certeiro. Tanto que é que Oxóssi, ele carrega uma única flecha. E uma única seta. Pra Oxóssi, não tem erro. Oxóssi, ele é o tiro certeiro. Então, toda vez que você for pra pedir algo pra Oxóssi, peça com discernimento e sabendo realmente o que quer. Porque Oxóssi, ele é o tiro certeiro. Então, é aquele pedido que é onde a flecha não erra. Então, ele é o caçador, onde com a flecha, ele consegue trazer três caças num tempo só. Então, Oxóssi, ele sai muito pra caça durante a noite, na surdina, e com uma lança só. A flecha certeira. A flecha é tão certeira que ele traz a caça, bem mais do que o certo seria uma caça, né? Ele traz várias caças numa flecha só. É a prosperidade que a gente quer. A prosperidade. Através do conhecimento, a gente alcança. Quando a gente pensa mesmo na figura do caçador, o caçador entra na floresta, ele sabe aonde chegar até a caça, como chegar, porque se ele não tem esse conhecimento, pode ser que ali ele acaba virando a presa da caça. Exatamente. Oxóssi, não. Oxóssi, ele já sabe onde pisa. Eu falo que os caboclos de Oxóssi, né? Os caboclos em si, eles são pisadas certeiras. Então, são entidades que eles pisam sem fazer barulho. Então, quando fala pisa, filha, sem fazer barulho, caminhe sem fazer barulho, faça tudo na tua vida sem contar ninguém. Porque o caçador, o verdadeiro caçador, ele pisa sem fazer barulho, pra que possa trazer o que ele quer. A Vandinha tava explicando aqui a termologia do nome Oxóssi, né? Quando a gente pega a palavra Oxóssi, né? Divide ela, a palavra Oxóssi, aí no vídeo, significa caçador. Já o finalzinho, né? O Osse é o noturno, né? Então, Oxóssi é o grande caçador noturno, aquele que caça, busca conhecimento, né? Exatamente. Ele não só busca o conhecimento, como ele traz o conhecimento e a caça. O fundamental de Oxóssi é a caça. Por isso que ele é um dos orixás prósperos. Ele tá paralelo ao Bará. Então, os dois juntos trabalham numa função só. Muito confundido. Tem muita gente que fala, ah, são os mesmos. Não são os mesmos. O Bará é um, Oxóssi é outro. Porém, a energia são as mesmas. É onde acaba confundindo muito, achando que tanto Oxóssi e o Bará é um só. Não. Oxóssi é um, com a energia maravilhosa, e o Bará, ele é outro, mas numa energia de prosperidade também. A única diferença é que Oxóssi, ele é o caçador e o dono do conhecimento. O Bará, ele é o senhor da prosperidade, da riqueza, da fartura. E Oxóssi carrega os dois itens. O conhecimento junto com a riqueza. E é isso que a gente vai estar ativando nesse ritual que você vai estar fazendo. Esse ritual, eu falo assim, que é muito importante até mesmo pra aqueles que estão com a vida travada, que tem toda a inteligência, que tem toda a ferramenta na mão, mas que até hoje não ganhou por ela. É aquele ditado, né? A gente tem a faca e o queijo na mão e não sabe... Exatamente. Afirmar, saber a hora certa pra saborear ele. Então esse ritual, ele ensina. E ele te traz essa oportunidade de você poder aí expandir todo esse conhecimento de prosperidade. Em sua vida, meu pai, tudo o que há de melhor. Gratidão interna, filhotes. Gratidão eterna. Detentei com o tempo. Não precisa ter pressa. Mas a partir do momento que Xunxês pedir pra Deus interceder, ele vai interceder. E abra todos os caminhos ao lado do Xuxu do Ouro. Que afaste da sua vida toda a quesila, que todas as maldições... Mas a partir de hoje, meu pai Ubará, tudo o que eu tocar, há de virar ouro. Lembre-se que pra entidade, sempre o melhor, filhotes. Há de nos livrar de todas as maldições cármicas, medo, inveja, indecisões, tristeza. Pra que a vida de cada um seja adoçada e purificada. E colocaremos nesse momento sobre a força de Oxóssi a nossa prosperidade. E nessa festança, quem é o nosso convidado espiritual? É o meu amado, o meu querido pai Oxóssi. O Senhor da seta certeira, da flecha certeira, dos caminhos cheios de abundância, do conhecimento, da fé, da prosperidade em todos os sentidos. A prosperidade não é só o dinheiro. Não adianta o dinheiro sem o amor, não adianta o dinheiro sem o coração purificado, não adianta o dinheiro, Deus me livre e guarde, com a saúde defasada ou com a miséria dentro da tua casa. O dinheiro, lógico, ele é maravilhoso, ele é bem-vindo a um conjunto de prosperidade. Que primeiro está a fé, a saúde e a prosperidade em todos os sentidos. Então a prosperidade, ela é também a evolução de alma. Ela se junta numa evolução de alma, numa evolução de coração, tirar a ruindade, tirar a mágoa, tirar o ressentimento e colocar dentro desse coração a abundância, a prosperidade. Tirar do teu ambiente familiar tudo o que não presta e colocar o que? A abundância, a prosperidade, fartura alimentar, fartura familiar, o diálogo, a união entre família. Quando a orixá fala de abundância e de prosperidade, se refere, e eu, Wanda, também, a toda essa junção. Essa prosperidade que eu digo e que eu falo e sopro ao mundo é uma prosperidade que ela vem numa carruagem aí agregada de muita prosperidade mesmo. Porque não é só o dinheiro, ele vem com a família toda. porque o mais importante é ter o dinheiro com a sua família reunida. Então, o dinheiro, ele é da família, da prosperidade, da sabedoria, da abundância e da evolução. Esse ritual da linha de Oxóssi que eu já faço há muitos anos na minha vida, ele é realizado em setembro. Por quê? A ligação que a gente vai ter com esse ritual é da lua, é da primavera, é do mês das crianças. Então, ele é um mês muito mirongueiro de coisas boas. Nós temos aí a vibração da primavera e temos também o crescimento de uma lua. Então, é toda uma junção simbolizando ainda mais essa força aí desse caçador que é o Oxóssi dentro e diante aí de uma energia maravilhosa. Nós vamos ter todos os caboclos da linha de Oxóssi que são caboclos maravilhosos, caboclas também, trabalhando na área de cura. É um ritual que também a gente vai dar prioridade à cura física. Deus me viguarde os vícios, infelizmente, tanto em drogas, bebidas, como também em sexo, aquela impulsividade sexual, aquela impulsividade alcoólatra, aquela impulsividade, né, de perturbações espirituais ou de depressões ou Deus me viguarde de uma doença. Não vai faltar o ritual do adoçamento. Então, o ritual do adoçamento, Padilha, ela é a madrinha da esquerda, né, ela sempre vai estar presente nos rituais, auxiliando no adoçamento. Mamãe Oxum também, Pai Oxalá, sempre transmutando aí na área do amor, na linhagem da bênção. Eu ativo também a linha de Oxalá após o adoçamento, junto com Oxum, para trazer paz, para trazer um equilíbrio maior a partir daquele adoçamento. E o adoçamento, ele não serve só para uma vida conjugal. o adoçamento, ele serve para a família, para um casamento que já existe, para aquela pessoa que está longe e que precisa voltar. Aquele adoçamento, de repente, uma amizade que se rompeu. Então, o adoçamento em si, ele serve para toda essa junção. Esse ritual vai ter também a fogueira. Dessa vez, a fogueira, né, geralmente, ela vem pelas feiticeiras, essa fogueira, a gente entrega o trono ali, com todo respeito, aos caboclos, aos caboclos, a linda cabocla Jurema, que vai estar cuidando daquela fogueira, fervoando ali o caminho, queimando carmas, eliminando cargas negativas e trazendo de volta aí um recomeço de muita prosperidade, de muito axé para a vida, né, de todos nós, que é o que precisamos. Eu preferi fazer um balaio grande, aonde a gente vai oferendar o xosse e nesse balaio, que vai ser um balaio com frutas, vai estar sendo colocado o nome de todos vocês ali dentro, a foto também. Por isso que a prioridade da foto, é mais do que o outro ritual, ela é uma prioridade ainda maior nesse ritual, que é o balaio da abundância e da prosperidade. Nesse balaio nós vamos ter várias frutas, moedas, búzios e fitas, tá, dentro desse balaio. Né, então nesse ritual, eu vou pedir para que vocês comprem meia dúzia dos melhores doces, dos doces que vocês mais gostam. Não importa se seja uma bala, um pirulito ou um quindim ou que seja aquele doce sofisticado ou não, o doce de bar que é uma delícia. Esses seis doces, nós vamos encantar a nossa criança interior. A gente vai fazer com que ela sorria, com que ela se sinta bem e a prioridade de tudo, que essa nossa criança se sinta amada, desejada por nós mesmas. Muitos casos tem o mau humor, a tristeza, aquela angústia, aquele mau humor onde a gente não quer fazer nada, é nada tá bom, não quero me arrumar, fica aquele azedume. Tem pessoas que se transformam num pé de boldo, de tão amarga que se torna diante da vida. Por que ocorre isso? Porque essa pessoa, infelizmente, inconscientemente, ou até mesmo pela falta da fé, ou se desligou da vida, se desliga dessa criança e deixa de cuidar dessa criança. Ou, em outro caso, essa criança não teve opção, ela acabou sendo pisoteada o tempo inteiro, maltratada, e hoje tá reprimida, com medo de tudo e de todos. E isso causa depressão, insegurança, vontade de não fazer nada, a pessoa literalmente perde o prazer pela vida. vida. Então, esta criança, ela tem que ser ativa, ela tem que ser vivenciada e cuidada o tempo inteiro. Então, nesse ritual, porém, o único ritual que dá pra fazer isso com toda a mironga, é esse mês de setembro. Então, eu vou pedir pra que vocês que participarem desse ritual, entrar nesse enredo, nessa corrente, providencie seis doces, porque durante o ritual, eu vou estar ensinando como levantar, como cuidar, como ativar esta criança que mora dentro de cada um de nós. Então, um grande axé e até lá!